No fim de semana, Eu juro senti uma forte emoção, uma emoção Não teve um crime, não teve um assalto Acabou-se a inflação Já posso usar meu Adel de ouro Meu relógio, meu portão Posso dormir de porca aberta Eu juro não resiste mal ladrão Porque os operais ganham telários compensadores O Brasil pagou as dívidas Não sou do mar devedores Até o meu senhorinho, o português seu barulho Quando eu pagasse o saldês do imposto Não precisava pagar o aluguel No Rio e São Paulo Não tem mais poluição Modestina estão voltando A partura no sertão A flora e a flora O orgulho nacional Jacaré não mata mais Caçador no pantalá A morte de Chico Mendes Descausou o descoço do amor A Amazônia agora é O pulmão do velho mundo Mas eu vou morar na lua Porque lá que é legal Não tem desfile de escola de samba Nem praia, nem cultivo Mas eu lido jornal No fim de semana eu lido jornal O que é legal Eu juro senti uma forte emoção Uma emoção Não teve um crime, não teve um assalto Acabou-se a inflação Eu posso usar meu óbvio de ouro Meu relógio, meu cordão Posso dormir de porta aberta Eu juro não existo em mandatrão Porque os operais Ganharam os salários compensadores O Brasil pagou as dívidas Não somos mais devidores Até o meu senhorinho O português se envolveu A banca pagasse somente o imposto Não precisava pagar o aluguel No Rio e São Paulo Não tem mais poluição Nordeste não estou voltando A fortura no sertão A flora e a vó Orgulho no senhor Já peré não mata mais Caçador no Pantanal A morte de instrumentos Nos causou o desgosto profundo A Amazônia agora é No pulmão do velho mundo Mas eu vou perguntar na lua Por que lá que é legal Não tem despedida A escola de samba Tem praia A spine praia Tão despedida A trombão do velho mundo A palco do velho mundo A bandeira A banca padrão A brilha A trombão do velho mundo A trombão do velho mundo